Bom dia a todos, vamos então dar início em primeiro lugar a nossa quinta reunião pública extraordinária da diretoria, temos hoje o coro completo, cinco diretores, na sequência faremos a reunião ordinária, a 22ª reunião ordinária da diretoria, então temos só um item na pauta da reunião extraordinária, então solicito o secretário que chama o item da pauta da reunião extraordinária, da quinta reunião extraordinária. Bom dia a todos os presentes, o item único é o processo 48.500.0035.75.2017.26, que trata do estabelecimento de parcela adicional de receita anual permitida associada à operação e manutenção de instalações transferidas para a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, referente ao contrato de concessão 59.2001, oriundos do seccionamento da linha de transmissão em 138 KV Porto Ferreira, Limoeiro C1, na subestação Ferrari. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, esse é um item que devia ter entrado até no bloco da ordinária, um tema bastante corriqueiro, mas ele é urgente porque interfere numa decisão do processo geral das RAPs que está na pauta de relatoria do diretor André. E como a instrução não tinha ficado pronta, eu não tinha colocado na pauta. Mas aí ficou e deu tempo de entrar na extraordinária. Então, em 26 de julho de 2007, foi publicada a portaria 166, que autorizou a Ferrari Agroindústria LTDA a estabelecer-se como prototão independente e autoprodutor de energia elétrica. A autorização foi transferida para a Ferrari Termoelétrica por meio da resolução autorizativa da ANEL de número 1116. A portaria 435, de dezembro de 2008, autorizou a empresa Ferrari Termoelétrica S.A. a ampliar a capacidade instalada da central geradora denominada UTE Ferrari e a utilizar o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora definido no despacho ANEL número 2549, o qual se dará por meio de seccionamento, além de transmissão 138KV da subestação Porto Ferreira, subestação Limoeiro, de aproximadamente 14 quilômetros, e de propriedade da Companhia de Transmissão Energética de Energia Paulista, a CETEP, a partir da qual derivará um circuito duplo em 138, com aproximadamente 1 quilômetro de extensão até a subestação da UTE Ferrari. Em 7 de abril de 2016, a CETEP e a Ferrari Termoelétrica celebraram instrumentos de transferência não onerosa, conforme determinado pela resolução normativa 68. O documento interno da CETEP, denominado aviso de impedimento operativo, foi encaminhado para comprovar a entrada na operação comercial do seccionamento da linha de transmissão na 138KV Porto Ferreira e Limoeiro, circuito 1, na subestação Ferrari. A data informada como a operação comercial das instalações foi o dia 8 de abril de 2016. Por meio da nota técnica 360, a superintendência de concessão, permissão, autorização de transmissão e distribuição, SCT, apresentou seu posicionamento técnico, recomendando a missão de resolução autorizativa, que estabeleça os valores de parcelas adicionais de RAP, totalizando R$ 155.400,45, a preços de junho de 2017, referentes à operação e manutenção nas instalações de transmissão transferidas à CETEP, em função do seccionamento da linha de transmissão 138KV Porto Ferreira e Limoeiro, circuito 1. O recebimento da RAP calculada deverá ocorrer a partir de 1º de julho de 2018, e os montantes relativos ao período entre 8 de abril de 2016 e 30 de junho de 2018, totalizaram R$ 346.138,54, a preços de junho de 2017, devem ser pagos à CETEP por meio de parcela de ajuste. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da adição a ser proferida pela Diretoria. Conforme apontado pela SCT, na nota técnica 360, foi feita estimativa dos valores novos de reposição correspondente às instalações transferidas, sobre as quais foi aplicado o percentual de 2% para o cálculo da parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção, conforme consta do submódulo 9.7 do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 643. Os VNRs adotados ao cálculo da parcela adicional de RAP foram obtidos a partir do Banco de Preços de Referência do Anel, homologados pela Resolução 758. Em atendimento ao disposto no artigo 6 da portela 274, o adicional de RAP é estabelecido considerando o impacto do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura ou REID instituído pela Lei 11.488. E, considerando os efeitos da Lei 12.793, de janeiro de 2013, foram aplicadas, sobre a parcela adicional da RAP, as taxas referentes à taxa de fiscalização de 0,4% e de P&D de 1%. E, conforme o contrato de concessão número 59, a RAP associada a este contrato não contempla os montantes necessários à cobertura de despesas de PIS, PASEP e CONFINS. Esses são incluídos pela ONS nos avisos de créditos e avisos de débitos. A tabela 1 discrimina os valores de VNR adotados nos cálculos à parcela adicional da RAP, as parcelas adicionais de RAP e a data a partir da qual a CETEP tem direito ao seu recebimento. Então, a tabela 1 apresenta aqui cada uma das parcelas que totalizam R$ 155.400,55. Ante o exposto da necessidade de estabelecimento da parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção nas instalações de transmissão transferidas à CETEP em função do seccionamento da linha de transmissão em 138 KV Porto Ferreira-Limoeiro 1, Circuito 1, na subestação Ferrari, entendo que a recomendação constante na nota técnica 360 merece ser acolhida, haja vista que restou comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da parcela adicional de RAP. Ante o exposto, considerando que quanto ao processo 48.500,003575, de 2017, dígito 26, eu voto pela emissão de resolução, conforme o minuto é anexa, para estabelecer os valores das parcelas adicionais de RAP, totalizando R$ 155.400,45, a preços de junho de 2017, referentes à operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas à CETEP em função do seccionamento da linha de transmissão 138 KV Porto Ferreira-Limoeiro, Circuito 1, na subestação Ferrari. O recebimento da RAP calculada deverá ocorrer a partir de 1º de julho de 2018, e os montantes relativos ao período entre 8 de abril e 30 de junho, 8 de abril de 2016 e 30 de junho de 2018, que totalizam R$ 346.138,54, a preços também de junho de 2017, que devem ser pagos à CETEP por meio de parcela de ajuste, eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Acompanhe o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por estabelecer os valores da parcela adicional de RAP, totalizando R$ 155.400,45, a preço de junho de 2017, referente à operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas à CETEP em função do seccionamento da linha de transmissão em 138 KV, Porto Ferreira, Limoeiro, Circuito 1, na subestação Ferrari. O recebimento da RAP calculada deverá ocorrer a partir de 1º de julho de 2018, os montantes relativos ao período entre 8 de abril de 2016 e 30 de junho de 2018, totalizando R$ 346.138,54, a preço também de junho de 2017, e devem ser pagos a CETEP por meio de parcela de ajuste. Esse era o único item da nossa quinta reunião pública extraordinária, portanto, declaro em cerrado a quinta reunião.